Música Saudações, bem-vindo ao Play XT Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo De The Messenger pra você E vamos continuar a nossa aventura Aqui com o nosso querido mensageiro E com essa música Foda pra caralho A gente tá no cume nevado, eu tô gravando esse vídeo Aqui em sequência do vídeo de ontem, ai Caramba Caralho Ai Porra, esse homem de pedra aqui Agora de gelo É você já vai Se inscrever Como ela Quê Ig A Esp Seven E high I E E E E E Não, não 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 eu vou morrer. Caralho, meu deus Ui, nossa Nossa Caralho, meu deus Caramba É Tá É, eu sei o que é aquilo Perigoso, hein Nossa Caralho, como é que eu tô dando tanta sorte Opa Ai, meu deus Caralho, caralho Caralho, eu vi um quilo de merda agora Nossa, eu vi um quilo de merda agora Caralho 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 Vamos lá. Caramba! Caramba, caramba! Porra! Bom, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, mas eu acho que eu fico feliz, porque pelo menos eu não morro, eu caio, né? Eu não vi minha vida, eu não tava olhando a minha vida. Eu mereço me fuder. Eu mereço me fuder pra caralho. Isso! Caralho! Oh, maluco chato. Nossa, como é que eu fiz isso? Porra, não. Aí eu tô pedindo pra me fuder mesmo. Não, eu digo isso, eu tenho que me fuder mesmo. Puta que pariu. Eu tenho que me fuder mesmo, eu tenho que me fuder pra caralho. Tá esse puto aqui o tempo todo aqui pra te fuder. Mais ainda. Isso! Porra, meu bom, só hit-bo... Aí vai matar. Quer saber? Me mata. Caralho! Que porra é essa? Porra! Porra! Quase fuder. Porra! Porra, tu tá de zoeira comigo. Porra! Porra, tomaram com esse mocego do caralho. Porra! Nossa! O mocego tá literalmente dentro de mim. Céu da puta, me fudeu. Vamos devagar, vamos. Ui! Ai! Quero! Assim! O que? Aí, aqui que salta pra realista... Porra, meu caralho, que isso pegou Tá Veio Pai Por que ele não pulou? Me explica por que tu não pulou, seu filho da puta Ataquei A pedra na tua mãe Teu corno, maldito Cheguei no chefe Ih Cadê ele? Você achou que seria tão fácil assim? Mas tu não tá aqui, cara Ele volta só pra falar Ai, tá bom Olha, ele conseguiu Isso significa que a gente pode fazer aquilo Toma o coração baixinho Ele ainda precisa passar do teste final Mas eu quero fazer aquilo Agora a gente precisa ver se ele está mesmo em sintonia com o pergaminho Ótimo Vai que atua, profeta Bem-vindo, mensageiro Segure o pergaminho sobre sua cabeça Para que a profecia seja cumprida Viu? Falei que ele era lerdo? Pois é Agora eu acredito Segure o pergaminho mais alto que isso Para que a profecia seja cumprida Olha Ele conseguiu Dentre todos os mensageiros Ele Resolva isso, por favor Eu quero mesmo fazer aquilo Você tem uma aprovação pela frente, mensageiro Se você sobreviver Venha ao nosso encontro no topo da Torre do Tempo Ele era O alheu Era o comerciante Era o comerciante aquele ali Torre do Tempo Ai 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 Ah, cara, na moral, eu sou um verme imbecil mesmo, né? Ah. Ah, meu Deus. Ah, pegou não, jogo. Vai tomar no cu. Pegou não. Não, vai se fuder. Essa porra dessa hitbox, filha da puta. Porra, me dá um save point. Ah, save point. Eu não sei o que vai acontecer se eu interagir com isso aqui, né? Porque não é mais comerciante. Então, isso fica pro próximo episódio. Caralho, cara. Caralho, eu lembro dessa torre do templo. Eu morri demais nesses lasers aí. Morri demais, 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 demais. Ah, enfim. A gente continua, mas isso fica pro próximo episódio. Então, bom. Pra eu contar isso, dá o like, se inscreve se você gostou. Compartilha ou dislike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.